Mas eu tenho especial satisfação em presidir essa cerimônia de lançamento do selo postal comemorativo aos 200 anos de nascimento de Anitta Garibaldi, mulher de coragem notável, de grande tenacidade, que são características de uma biografia admirável que ainda hoje inspira toda uma geração de brasileiros e de brasileiras. A luta de Anitta Garibaldi em favor da liberdade, da justiça e da dignidade, a tornaram uma personagem reconhecida e destacada no Brasil e na Europa. E celebramos, portanto, nessa ocasião a memória do que aqui no Brasil é chamado de a heroína dos dois mundos, do velho mundo e do novo mundo, e no Brasil. Não é o primeiro reconhecimento que a filatelia brasileira confere a essa mulher tão destacada de nossa história. O primeiro, em 1967, no âmbito de coleção dedicada a mulheres ilustres do Brasil, e o segundo, em 1971, em tributo ao Sesc Centenário do seu nascimento. Em 2007, aliás, os Correios já haviam homenageado igualmente, por meio de selo comemorativo, os 200 anos do nascimento de Giuseppe Garibaldi, em emissão conjunta com o Uruguai, país no qual Anitta e Giuseppe viveram a partir de 1841. Oficializaram o matrimônio e constituíram família, antes de partirem definitivamente para a Europa. Aliás, gostaria, por favor, embaixador, se o senhor puder nos acompanhar aqui, que é ao lado do secretário-geral, lhe agradeço. Nosso embaixador do Uruguai aqui, por favor, que nos acompanha hoje aqui nessa solenidade. Giuseppe e Anitta partiram definitivamente para a Europa em 1848, onde ela então veio a falecer, imagine, aos 27 anos de idade, muito jovem. Mais do que elemento de desejo de colecionadores, estes selos constituem verdadeiro tributo à memória de seus homenageados. Sua circulação no Brasil e no exterior são contribuições para a promoção da cultura e da identidade nacional. De modo que, como ministro das Relações Exteriores e em nome do governo do presidente Jair Bolsonaro, eu não poderia deixar de registrar minha especial satisfação em iniciativas dessa natureza. Nascida Ana Maria de Jesus Ribeiro, Anitta herdou de seu marido Giuseppe, tanto o sobrenome quanto o amor pela causa republicana. O julgamento da história, sob reconhecer a bravura e determinação de uma mulher que participou de batalhas, auxiliou no tratamento de feridos de guerra, foi capturada e feita refém, e que nessa condição logrou fugir a cavalo e a nado, em um contexto histórico no qual a ideia de mulheres em pleno campo de batalha era inimaginável. Em suas memórias, Giuseppe Garibaldi recordava com ternura e admiração de sua esposa, abre aspas, Cavalgava indo a meu lado a mulher do meu coração, digna de admiração universal. Minha Anitta era o meu tesouro, não menos entusiasmada do que eu pela causa sagrada dos povos e por uma vida de aventuras, fecha aspas. Rompendo estigmas e preconceitos de sua época, Anitta Garibaldi tornou-se também um exemplo de perseverança feminina, indicando que as mulheres podem ocupar todos os espaços que ambicionam e merecem. O nome de Anitta Garibaldi encontra-se, portanto, historicamente associado à luta pela liberdade e por justiça, e está inscrito no livro dos heróis e heroínas da pátria, no panteão da pátria e da liberdade, aqui mesmo em Brasília, na Praça dos Três Poderes. Sua excepcional biografia, em que sobressai o ardor com que lutou por seus ideais, torna-se um dos nomes femininos mais célebres e admirados por todos nós. Ao agradecer a todos a presença aqui, eu queria, novamente, agradecer a Vossa Excelência, Deputado Federal Coronel Armando, pela oportunidade que dá o Itamaraty de ser esse sítio, de fazer essa homenagem tão significativa nesse dia aqui. Muito obrigado, muito obrigado a todos. Neste momento, fará uso da palavra o Deputado Federal Coronel Armando. Bom, gostaria de cumprimentar o embaixador Carlos França, ministro das Relações Exteriores do Brasil, o embaixador da República do Uruguai, Guilherme Valles, aqui presente, o presidente do Correio, general Floriano Peixoto, a quem agradeço pelo apoio na convicção do selo, um amigo de velha data, o senador de experiência, o parlamentar mais antigo aqui presente, a deputada federal, Ângela Min, e o deputado estadual, Tiago Frigo, representando aqui Santa Catarina. Os prefeitos e representantes dos municípios de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde a Anitta Garibaldi teve passagem histórica, destacando o representante da Prefeitura de Laguna, cidade onde nasceu Anitta Garibaldi, vice-prefeito Rogério, e o prefeito de Bostarda, Moisés, aqui também presente. Também destaco a presença do nosso amigo Alexandre Garcia, que atendeu o nosso convite e que dá brilho a essa solenidade. Também destaco ainda o presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Edson, aqui representando o governo de Santa Catarina, e o senhor Adilson Cadori, diretor do Instituto Anitta Garibaldi, historiador e maior incentivador da memória dos feitos de Anitta Garibaldi no Brasil, e a todas as outras pessoas do Brasil, Uruguai, Itália e República de São Marino, que estão participando das comemorações do bicentenário. Na condição de segundo vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores e de deputado do Estado de Santa Catarina, tenho a honra e a responsabilidade de falar em nome de todas as instituições que comemoram o bicentenário de Anitta Garibaldi. Destaco e especial as prefeituras de Laguna e Tubarão, onde Anitta iniciou sua jornada, o Instituto Cultural Anitta Garibaldi, com sede em Laguna, que se dedica há mais de 20 anos à preservação, valorização e divulgação da saga e dos valores que nos foram legados pela heroína. Gostaria de ressaltar a importância da participação do governo federal no evento, por meio do Ministério das Relações Exteriores, dos Correios e da Casa da Moeda, por ser este um momento importante para a história nacional e dos governos da Itália, Uruguai e República de São Marino, que prestam homenagem à memória desta ilustre brasileira, um selo do bicentenário também está sendo lançado nesses países. Antes de falar de Anitta Garibaldi, falarei um pouco dos laços que nos unem à Itália e, como militar, não poderia deixar de citar a participação da Força Expedicionária Brasileira na campanha da Itália na Segunda Guerra Mundial, onde combatemos o nazi-fascismo para ajudar na libertação daquele país. Mas o dia 30 de agosto é dedicado à Anitta Garibaldi, que 200 anos atrás nascia na pacata vila de Santo Antônio dos Anjos de Laguna, uma mulher que se tornaria um dos mais corajosos vultos femininos mundial. Ana Maria de Jesus Ribeiro, a Anitta Garibaldi, como ficou internacionalmente conhecida. Foi e é, até nossos dias, um exemplo de coragem que demonstrou, nos diversos combates que enfrentou, de crença e determinação com que buscou seus ideais, sem jamais macular sua paixão ao homem que amou e o zelo e a educação dos seus filhos. Mas, sem dúvida alguma, foi pela defesa da causa republicana que ela se imortalizou. Na história universal, não encontraremos nenhum registro de vulto feminino que tenha pegado em armas para defender os ideais republicanos em dois continentes distantes e diferentes. Anitta Garibaldi lutou em defesa da instituição de quatro repúblicas. A República Catarinense, a República Rio-Grandense, a República Uruguaia e a República Romana. Em suas lutas no Brasil, Anitta antecedeu exatamente em 50 anos a instauração do regime republicano, instituído no país em 1889. Morreu na Itália em 1849, quase ao completar 28 anos. Ela morreu em 4 de agosto. Faltavam só 26 dias para completar os 28. Grávida do quinto filho. Pouco mais de duas décadas antes da Itália ser unificada. Pelos seus feitos na Itália, Anitta é considerada a mãe da pátria italiana e foi inscrita no Panteão dos Heróis daquele país e também no Panteão dos Heróis do Brasil, onde é uma das 49 personalidades homenageadas. Seus restos mortais estão guardados em Roma, na colina do Gianiclo, no monumento do escultor Rutelli, que em 1932 a imortalizou e onde foi sepultada pela sétima vez em virtude do que representava para a Itália que a queria na sua capital. Em razão de ser a mãe da República Italiana e da valorização que tem na Itália, seus restos mortais não puderam ser repatriados para o Brasil. Por todos esses fatos, considerando que seu nome está inscrito no Panteão dos Heróis Nacionais do Brasil e da Itália, em nome do Instituto Cultural Anitta Garibaldi, em nome de Laguna de Santa Catarina, em nome de todos que conhecem sua trajetória heroica, nos propusemos a solicitar ao Correio a confecção desse selo, com reconhecimento à sua história e à sua luta em prol da República e da liberdade. Temos que honrar a memória desta que é a maior heroína nacional, a precursora do movimento revolucionário, republicano. Viva a República, viva a Anitta Garibaldi, a heroína dos dois mundos. Convidamos o presidente dos Correios a se posicionar à frente da mesa de obliteração. Neste momento, o presidente dos Correios convida o deputado federal Coronel Armando para a primeira obliteração do selo comemorativo alusivo ao bicentenário de Anitta Garibaldi. Neste momento, o presidente dos Correios entrega ao deputado federal Coronel Armando álbum com as peças lançadas. Neste momento, o presidente dos Correios convida o embaixador Carlos Alberto Franco França, ministro de Estado das Relações Exteriores, para a próxima obliteração do selo comemorativo alusivo ao bicentenário de Anitta Garibaldi. Neste momento, o presidente dos Correios entrega ao embaixador Carlos Alberto Franco França, ministro de Estado das Relações Exteriores, álbum com as peças lançadas. Está encerrada esta cerimônia. Aplausos. 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 Aplausos.